Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e meus amigos chegamos enfim em 2024 galera e um dos erros mais valiosos dentro da numismática brasileira esse ano completa 12 anos, eu estou falando da moedinha de 50 centavos sem o zero no vídeo de hoje eu vou te mostrar toda a história dessa moeda e porque que ela ainda vai valorizar muito mais do que ela já está valendo esse ano de 2024 eu vou te mostrar todos os detalhes possíveis, então fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza cara que esse vai ser um dos melhores vídeos da tua vida referente a numismática brasileira e referente a valorização dessa moedinha, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom amigos, vamos lá, a data era dia 20 do 12 de 2024, exatamente, meio que um presente de Natal aí né o Banco Central do Brasil veio a público e reconheceu oficialmente um erro e que erro foi esse? Uma moeda de 50 centavos acabou recebendo o cunho de 5 centavos criando aí de forma equivocada e não planejada uma moeda de 50 centavos sem o zero que na verdade é uma moeda de 50 centavos que recebeu o cunho reverso de 5 centavos no dia 20 do 12 de 2012 o Banco Central pediu né, meio que pediu não né anunciou que essas moedas deveriam ser recolhidas por não possuírem nenhum valor monetário tá então quem pegasse essas moedinhas na rua, no troco lá em 2012 perderia 50 centavos e evidentemente que na época de 2012 50 centavos valia monetariamente muito mais do que hoje no que se refere ao poder de compra e muitas pessoas acabaram devolvendo a moeda errada por 50 centavos né, até porque foi o pedido oficial do Banco Central do Brasil e em nota oficial o Banco Central disse que qualquer estabelecimento deveria fazer a troca por obrigatoriedade tá então o que aconteceu, muitas pessoas acabaram devolvendo essa moedinha em troca de 50 centavos acontece que o Banco Central anunciou que foram produzidas apenas 40 mil unidades tá e isso é pouco referente à população nacional, embora essas moedas tenham circulado somente basicamente no Rio de Janeiro porque logo no início da sua distribuição ela já foi recolhida então ela não chegou a circular Brasil inteiro né circulou mais ali no Rio de Janeiro e pessoas que viajaram aí proveniente com essas moedinhas no bolso e assim por diante tá acontece que lá em 2012 as pessoas não tinham tanto acesso à informação numismática como hoje né hoje existem vários canais no YouTube, várias páginas no Instagram, no TikTok, enfim enfim, existem vários meios das pessoas abdicarem ou terem notícias numismáticas né acontece que antigamente não era assim então muitas pessoas acabaram de fato devolvendo essa moeda e passando aí despercebido porém, todavia contudo, no entanto, quem tem conhecimento tem oportunidade né o melhor investimento que você pode fazer na tua vida é o conhecimento então lá em 2012, há 12 anos atrás já havia, claro né, já havia colecionadores e esses acabaram guardando essa moeda porque sabiam que moedas com erros assim valem muito porque esse tipo de erro galera acontece uma e um milhão tá é muito difícil acontecer esse tipo de erro né que é a troca de cunho então muitos colecionadores acabaram guardando essa moeda tá e lá em 2015, 2016 né, poucos anos depois essa moedinha já estava valendo 300, 400, até 500 reais tá e hoje em 2024 galera, 12 anos depois uma pecinha como essa pode atingir facilmente cara até 2.800 a 3.000 reais isso se ela não for certificada tá uma moedinha dessa certificada pode atingir aí tranquilamente até 5 a 6 mil reais dependendo do estado de conservação que ela foi certificada e assim por diante né não é porque é certificada que já vale isso tudo vai depender aí de como ela foi certificada segundo o seu estado de conservação e a sua integridade tá porque na certificação é justamente isso, pra avaliar a moeda e não somente dizer se ela é falsa ou verdadeira mas dizer se ela é verdadeira, dizer qual é o estado de conservação, quais são os graus de conservação que ela possui características únicas e assim por diante tá bom então galera, uma moedinha dessa né, em um investimento aí de 12 anos uma pessoa saiu de 50 centavos para 3 mil até 4 mil reais então assim, é um investimento muito alto pra moedinha muito pequena tá e detalhe, essa moeda só tende a valorizar cada vez mais por quê? porque quanto mais o tempo passa, mais antiga ela vai se tornando e mais difícil vai sendo de se encontrar uma, sobretudo em um bom estado de conservação e lembre-se galera, muitas pessoas falam que existem 40 mil unidades não, 40 mil unidades foram produzidas só que desse número total, muitas dessas moedinhas foram recolhidas para o Banco Central do Brasil e muitas outras foram perdidas ao longo do tempo então não existem 40 mil unidades, existe muito menos embora que 40 mil unidades já seja aí né, pouquíssimas moedas a nível nacional tá então galera, essa é uma das moedas mais valiosas dentro do plano real vale o investimento para quem é colecionador, para quem é numismata agora atenção tá, essa moedinha por ter um valor muito alto acabou também criando interesse nos malfeitores numismáticos brasileiros o que eu tô querendo dizer com isso, pessoas passaram sim a falsificar essa moeda justamente por causa do seu alto valor né então, quando você pensa no custo-benefício de falsificação infelizmente há pessoas que veem formas de lucrar falsificando essas pecinhas aqui então vale muito a pena, antes de você investir o teu dinheiro numa moedinha que vale aí 3 mil, 4 mil, até 5 mil reais né invertir numa avaliação técnica tá, numa certificação correta para verificar se é uma moeda verdadeira ou falsa para você não tá trocando aí 6 por 62 ou lebre por coelho tá então vale muito a pena saber identificar também as moedas caso você não saiba identificar moedas nós temos vídeos aqui no canal também que te ensinam pelo menos o básico a como tá identificando uma moeda de 50 centavos sem o zero falsa tá então essa é um pouquinho da história dessa moedinha dessa maravilha numismática brasileira uma das moedas mais valiosas dentro do plano real e a única oficialmente reconhecida pelo Banco Central do Brasil beleza? se você ainda tem alguma dúvida referente a essa moeda deixa aqui no comentário que eu vou estar respondendo todo mundo da melhor forma possível, beleza? se você gostou do vídeo deixa aquele like aí para ajudar o nosso trabalho se inscreve no canal, ativa as notificações valeu e eu te espero no próximo vídeo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti